Ah, você pensou que tinha acabado, né? Você pensou que tinha acabado, acabou não, agora é minha vez É minha vez de experimentar essa delícia É minha vez de degustar, cadê? Cadê o meu pedaço? Cadê o meu pedaço? Ai, eu tô com vontade de comer bolo Ai, ó, olha os animations aí, ó Olha os animations aí, ó Os animations Esse é o meu pedaço? É o meu? É o meu? Cadê o meu? É o meu! É um sentimento lindo, maravilhoso! Falou nada! Nem sabe o que está falando! Agora chegou a minha vez, chegou a minha vez, chegou a minha vez! Ah, que delícia! Hum, vou encerrar agora, de verdade, pra clínica!